Esse grau de ingenuidade, bônus! Gente, não, não é possível, é giro de dois reais, né? Se não der uma forra aqui, meu Deus do céu, vamos! Explode, explode! Vai, vai, chama a forra! 413, vamos! Vamos! Caramba, bora! Bora, 503 no giro de dois. Então pegou, vamos, bônus! Coloca alguma que você gosta aí aqui e vem e não está escutando, peraí. Tem uma que eu gosto bastante, sertaneja. Tem várias, mas tem uma que eu gosto bastante. Opa! Opa, 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 mais quatro. Mais uma estrela é forra, hein? Prepara o clipe. Prepara o clipe! Prepara o clipe! Alô, YouTube! Alô, YouTube! Porra! Caraca, mano! Gente, do céu, que susto! Vamos! Vamos! Que forra! Olha isso, 600 reais! Meu Deus do céu, olha o caixa da Bet365 para onde está indo, gente! Caraca! Caraca! Giro de um real! 881 reais! Vamos! Achei uma amiga da mesma idade, quase. Olha lá o W. 152! Olha lá o W. Eu paguei 100! Ai, Lucas! Mano, 360! Misericórdia! Paga Vai, vai, vai Ainda a gente tem esse mais um Meu Deus do céu, gente Que forra Ah, Lucas, não dá pra eu ficar sorrindo assim Meu Deus, 736 reais 736 reais